Foi um sonho de verão, uma galha Quatro semanas de amor, e noites de luar Sob a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, e cada dor do sol A saudade se entrega, meu coração Se tanto, não esqueça, o sonho não acabou E vou virar te esperando Não quero dizer adeus sem você Eu vou ficar tão sozinha Quando o inverno chegar, mais vamos fazer Vai ser pra mim, eu e você A onda do mar apagou, e cada dor do sol O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, e cada dor do sol A saudade se entrega, meu coração Te amo, não esqueça A onda do mar apagou, e cada dor do sol A onda do mar apagou, e cada dor do sol O seu nome eu escrevi na areia Eu e você A onda do mar apagou, e cada dor do sol